Hoje eu vou fazer um dos rolês mais doidos até hoje com o meu Nissan GT-R, o rolê mais longe, o rolê mais insano. Mano, esse rolê vai ficar pra história, rapaziada. Hoje eu vou pra praia com o GT-R. Fala, galera! Renato na área! Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. É isso mesmo, rapaziada. Eu sei que tem muita gente que mora perto da praia, às vezes a praia é algo perto pra vocês. Mas aqui pra gente é a praia, Fih. Fica 8 horas aqui da nossa casa, irmão. 600 km, é muito longe. E simplesmente hoje, né, falou que é saber, mano, vamos pra praia com os carros novos. Eu vou com o meu Nissan GT-R, né, mano, que até agora a gente não foi pra praia com ele. A gente não fez nenhuma viagem, assim, de alto nível com ele. E detalhe, mano, ele não vai no nicho não, velho. Eu vou tocando a nave. O Léo também vai com o seu carro novo, camarão, monstro, nervoso. Nego do céu. 600 km. Eu queria que a gente fosse pra praia até o final de ano desse 2021, mano, de verdade. Ah, não tem que ir, porque esse ano não foi muito, né? Mano, a gente foi umas duas vezes. É, muito pouco, velho. Mano, a gente tem que aproveitar mais, mano. Sim. O ano todo a gente deixa tudo pra fora. Mas foi pro México, velho. Foi pro México. Não, mas viajou. Então, beleza. Então vai camarão, monstro. Vai ter GT-R, certo? A gente chamou os outros meninos, mas eles vão depois. O Marção vai de camaro amarelo. Então, bora? Bora, bora. É assim, Marção fez. Só vamos, já vamos. Ah, sem inovação. Já vamos montar no carro, hein? Já tá mesmo. Quantos caímos ele faz com litro, velho? Ah, nem me... Ah, nem me... Mano, eu vou aproveitar e eu vou fazer um vídeo, rapaziada, de consumo com ele, tá ligado? Vou aproveitar que eu fechei o tanque. E eu vou... E eu... Mano, deve estar fazendo um por litro, tenho certeza. Tá lá, tá na reserva. Vamos passar lá a abastecer, moleque. Então, vamos lá passar a abastecer, porque hoje tem a visão que, ó, reserva da reserva. Será quantos tanques eu vou ter que encher de gasolina, no caso o Alpo, né, mano? Pra chegar até a praia, mano. 600km, velho. Quanto você chuta? Mano, eu acho que vai parar umas 8 vezes no posto. 8? Eu acho. Eu jogo umas 6. Sério? 6 vezes. Ah, né? Então, vamos ver. Vamos parar no posto lá. Aí, ó. Já estamos abastecendo o bichão. Camarão lá que vai junto com nós. Bora! V8ão. Vai devagar, hein? Não, não vai. Não, vai tudo junto, pô. Olha aí. Só nave hoje no rolê, fi. Bora! Bom, depois de abastecido, estamos aqui já na serra, que é a parte mais gostosa. Filma aí, Bruno. Marcha! Agora é hora de acelerar, moleque. Estamos na serrinha de GTR, mano. GTR agora está pica. Olha os curvão, filma os curvão aí, mano. Está na mão, moleque, ó. Na mão total. Segura, moleque. Está rápido, né, mano? Está forte. Está a gente estraga. Não, não, achei que eu ia mais de boa para a praia, mas... Mas não tem como, mano. Você está de GTR, velho. É, moleque. Esquece! Vai-se pro vão, sabe o que vai fazer? Bonito, hein? Vamos ver. Fechado, hein? Fechadinho. Oi! Vou no autódromo, pai. Tem uma escapadinha de traseira. Outra, olha só o outro. Vai-se pro vão. Olha isso, olha isso. Nossa, está cantando, velho. Nossa, mano, está... Essa cena está linda, hein? Opa! Escapou as quatro, velho. Escapou. Ador. Mano, agora você errou, mano. Eu já rodei uns 80km, rapaziada. Mas ainda falta 500, mano. É muito longe. Mas eu, Bruno, está indo, está curtindo o solzinho. De boa, tranquilão. Só eu e ele mesmo. Os curvões são, ó. Caraca, mano. Tem muita serra daqui. Tem balneário, né, mano? Isso. Isso. Tem uma bolsa, filho. Ui, ui. Ui. As quatro, moleque. Ah, let's go. Isso é mais rápido. Não precisa escapar tudo mesmo. Vai lá, pula, ó. Já desce essa serra, irmão, do GZ, fazendo drift? Muita serra, louco. Nossa. Maravilhosa, reta, acelerada. Mano. Curva, curva. Aqui é reta e entra no curvão, filho. Raspando de um jeito de carro, mano. Ó, segura. Segura. Ó, retão, retão. Retão, moleque. Rapaz do céu. Ui. Mano, não parece estar tão rápido, mas, mano, tá rapidinho. Tá muito rápido, muito. Outro curval, outro curval. Você é louco, mano. Esse carro, mano. Eu falei, a primeira viagem de Roma com ele, né, mano? Sim. A primeira viajona. Se eu falar pra vocês, eu fui em casa buscar um documento e os meninos estão na frente. Eu tô tentando buscar os meninos até agora. Isso aí não alcança? Ah, mano. A nossa meta é alcançar um. É, nós que não alcançamos eles, nós voltamos, mano. Porque eu tô andando assim, já foi umas meia hora. É. E eu não alcançei eles ainda, mano. Quem sabe eu consiga alcançar aqui na serra, mano. Então quando eu alcançar, tá esgortando. Meu Deus do céu, rapaziada. Não encontrei os moleque ainda, o Léo, o Márcio. E olha lá, ó. Já tá piscando reserva. No caso aqui, ó. Bem aqui, ó. Esse aqui é o ponteirinho da gasolina. Tá lá embaixo já. Já tá pitando ali no painel. Eu tenho 49 km apenas pra rodar. Tipo, isso é o que ele fala no painel, mas eu devo ter uns 20 pra rodar. E eu tô no meio do mato. Não tem um posto aqui. Meu irmão, fodeu. Já vamos, mano. Mas não rodou 100 km direito. Já foi um tanque. E já foi um tanque, mano. Primeiro tanque, ainda não encontrei eles, velho. Provecei aqui pra encontrar um posto logo. Achamos! Finalmente, ó. O Léo aqui do lado. Abasteci um tanque, voltei e vim correndo. Os caras já estão almoçando, irmão. Já, mano. Mas achou. Achou ou não achou? Achou. Sim, mora achando. Nossa, mano. Top deck. Vamos comer daí? Vamos, bora. Que viagem longa da porra. Finalmente, meus amigos, encontrei vocês. Olá, Léo. Você já chegou? O que eu falei? Eu tinha esquecido um documento. Lá em casa, eu tive que voltar, mano. Eu vim... Moendo. Veloz furiu as duas, viado. Até rampa e ponte. Uma hora e meia que a gente está esperando seguir. Não, eu duvido. Mano, eu duvido. Eu vou vendo que ela tinha 20 minutos. Mas eu também duvido muito, mano. Não tem como, já. Porque eu lio pra trás 20 minutos faz. É só ver a hora que ele... Vocês rampou aquela ponte lá também? Não. Que saiu as quatro do chão? Só fui eu? Somos isso. Se eu fizer isso, meu carro desmota. Tinha a ponte? Não tinha, viado. Mas veio de boinha, mano. Sei. Não, agora a equipe se juntou. Agora eu vou com eles. Eu vou sentar aqui com vocês. Posso? Posso. Beleza, então. Senta na areia, mano. Respeito badaco, badaco tá aqui. Olha lá, ó. Eu sou um exemplo da dieta, né, meu parceiro? Trouxe minha dietinha. Mano, sabe qual que é a melhor da sua dieta? Se a gente dividir... Mano, a gente dividir e não tem como, né, mano? Você sabe o que é melhor da sua dieta? Se você pegasse agora um complemento ali, ó. Também não dá, mano. Ó, aqui ó. Essa é minha dietinha, mano. Tem como fazer dieta, tem como fazer dieta comendo bem. E se é feliz, mano? Nossa, viu o nariz lá dentro? O nariz entrou lá dentro. Deixa eu comer aqui agora. Você tá feliz, Renato? Tô. Comendo? Com a cara de feliz. Parece que não dá. Viadão, não come. Pede aquele lanche lá que a gente pediu, coronel. Não, na minha frente não, vai. Tó, tó. Bora continuar a viagem. Agora eu tô com os meninos. Nós demos juntos. Mano, nós já, pelas minhas contas, nós rodou uns 200 km. Eu acho. Falta 400. Vamos lá. Nem Curitiba, né? Chegou ainda. Mas é isso. Meu GTR vai ser louco, filho. Bora. Vamos lá. Bora, editor. Gabricha no videoclip indo pra praia em 3, 2, 1 e... E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau